Amor, eu devo admitir sua partida, embora contra a minha vontade, mas o que devo fazer? Tudo bem, se quiser pode contar sua passagem, eu não vou impedir sua viagem, não quero ser sempre cílio meu bem. Tudo bem, se for assim, desta maneira, paciência, eu sei que vou sofrer demais, na sua ausência, mas não importa, vai em frente, tudo bem. Tudo bem, sei que não posso evitar que isso aconteça, não vou dar conta de fazer sua cabeça, se pra você eu sei, não sou ninguém. Tudo bem, eu vou vivendo meus trancos e barrancos, mas se um dia você regressar, eu me levanto, e novamente voltarei a ser alguém. Querida, eu entendo muito bem, infelizmente, se não dá certo, da minha parte, podes crer. Tudo bem, se quiser pode contar sua passagem, eu não vou impedir sua viagem, não quero ser sempre cílio meu bem. Tudo bem, tudo bem, se for assim, desta maneira, paciência, eu sei que vou sofrer demais, na sua ausência, mas não importa, vai em frente, tudo bem. Tudo bem, sei que não posso evitar que isso aconteça, não vou dar conta de fazer sua cabeça, se pra você eu sei, não sou ninguém. Tudo bem, eu vou vivendo meus trancos e barrancos, mas se um dia você regressar, eu me levanto, e novamente voltarei a ser alguém. Tudo bem, eu vou te dar conta de fazer sua cabeça, se eu não me levanto, e novamente voltarei a ser alguém.